Bom dia galera, estamos aqui um dos melhores frigolitos o quilão de tapipoca, esse é conhecido como quilão porque o quilão é grande mesmo e a carne de procedência carne de primeira qualidade aqui no quilão é show, quer comprar sua panelada, olha aí aí um higiene, olha a panelada dessa zerada papai, limpa, um higiene total é pro nosso irmão Jovani, pai, cuida fala aí Jovani, do quilão aí Bom dia meu amado, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe Luiz, ó, sou grato a Deus por você quando passar aqui na Zé Romero 96 passar aqui com o companheiro sindicato do irmão Jovani eu só agradeço a Deus e a sua pessoa que eu me canto de colar aqui você e manter essa empresa de pé é você que paga esse funcionário e isso não precisa de qualificar eu qualifico a Deus pela sua vida e Deus te abençoe, não se esqueça de passar na Zé Romero aqui de lá do Mercado da Carta todo dia que Deus nos dá, nós temos aqui um bom enteio de dia com isso, agradeço a Deus e a sua pessoa, amém? é você que coloca essa empresa de pé é você que manda o colar na minha vida e isso qualifica a Deus, amém? você é importante pra Deus, um abraço, saiu e paz